Cláudia, de Milão, está a substituir uma secretária em licença de maternidade. Marek é polaco, está a concluir um projeto de programação informática de três semanas. Andrew, no Reino Unido, começou a trabalhar numa obra há vários meses, após um longo período desempregado. Estes três europeus têm algo em comum, são trabalhadores temporários. Atualmente, milhões de europeus trabalham neste regime flexível de emprego. Cláudia, Marek e Andrew também têm uma preocupação comum. Poderá ser despedido que trabalhem em condições menos favoráveis do que se fossem contratados diretamente pelas empresas para fazer o mesmo trabalho? A resposta é não. A lei europeia que protege os trabalhadores temporários confere-lhes, regra geral, igualdade de tratamento. Dá-lhes os mesmos direitos e condições de trabalho que aqueles contratados diretamente pelas empresas. Aplica-se a remuneração, duração do tempo de trabalho, períodos de pausa e descanso, férias e medidas antidiscriminatórias. Os trabalhadores temporários têm as mesmas necessidades que qualquer outro funcionário e devem ter acesso a infraestruturas coletivas, como cantinas, estruturas de acolhimento de crianças e serviços de transporte, como os seus colegas. O seu acesso a cursos de formação tem também de ser melhorado. Os trabalhadores temporários devem poder também encontrar emprego permanente, sendo informados das ofertas de emprego na empresa ou organização onde trabalham. Em alguns países, cabe aos representantes dos empregadores e trabalhadores negociar as condições de emprego e trabalho dos trabalhadores temporários, mas em todo o caso, a proteção geral tem de estar garantida. Cada país da UE possui, obviamente, a sua própria regulamentação. A lei da UE apenas define os direitos comuns a serem aplicados. Melhor proteção para trabalhadores temporários, mais flexibilidade para empresas.